Oi pessoal, tudo bem? Olha, minha sobrancelha tá pra fazer, eu vou fazer. Olha quem tá aqui, eu tô aqui sentada na garagem e eles já vão nos sapatos que a gente fechou. Ei, dininho, não pode. Opa, estão aqui. Epa! Epa! O que é isso? Não dá pra não, hein? É um sapato? É um sapato, é? É um sapato do papai, obrigada. Eita, bichiga, obrigada. Tá todo sujo esse sapato, o papai deixa pra não entrar pra dentro. Não, não pode pegar. Ó, ó, Otávio, Otávio, obrigada. Oi, pessoal, dininho, o que tá fazendo? Dá pra mamãe? Dá? Dá pra mamãe? Obrigada. Uma pedrinha. Os três estão andando, pessoal. Um... O outro tá matando. Já tá matando, o passarinho tá matando o outro. O passarinho tá matando o outro, ali, matando, picando, sabe? Bicano, acho que é assim que se fala, picano, não. É bicano, eu acho. Acho que é assim a palavra. E o Gustavo, o Luiz, grita. Ei, vem aqui. Tá fazendo? E eles adoram brincar aqui na garagem. Muito lindo, né? Vem. Então, esse é o mundo lindo, né? O Otávio tem... O Otávio e o Álvaro tem uma semana que eles começaram a andar de verdade mesmo. Eu não mostrei pra vocês que aqui ficou sem internet. Ficou sem internet, eu não filmei pra vocês. Isso é muito ruim, você não tem internet pra postar os vídeos. Tem muita coisa bacana pra mostrar, mas ficou sem internet mesmo. E a internet daqui, ela é bem fraca, demora muito tempo, um dia inteiro, pra subir o vídeo. E... É, muito chato. Mas vai se ajeitar. Eu ainda tô aqui, cara de mãe. Eu falei pra vocês que eu ia ficar pra uma temporada boa, mas ainda continuamos aqui. Aí daqui eu não sei o que a gente vai fazer. Se vamos ficar na casa dela, se não vamos. Então, não sabemos ainda. Tô aqui na... Hoje é terça-feira. Estou aqui no açougue de São João. E aqui tá muito movimentado. Eu vou dar um giro. O prefeito tá entregando... Ele tá entregando peixe, que é... Semana Santa, né? Hoje é terça-feira de Semana Santa. E ele tá entregando peixe. E eu vou filmar pra vocês lá dentro. Tá muito bacana. A galera todinha reunida pra... Uma equipe muito grande fazendo sacolas e sacolas. Vai até a tardezinha. Começou sete horas da manhã entregando. Muito lindo o gesto dele. Eu vou mostrar pra vocês. Muito bacana mesmo. Eles dão peixe, né? Deixa eu virar. Eles dão peixe e dão coco, peixe fresco, coco que eu me ouvi trazer agora de manhã, que é o peixe fresco, e coco, e parece que é fubá e arroz. Eu vou dar uma olhadinha e vou mostrar pra vocês o que é. Pra vocês, isso tá muito bacana. Eu tô emocionada, porque é o que eu vi. Era meu sonho de consumo, entregar a cesta básica à cidade, no sítio, no lugar. E aqui tá muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha ali as caixas de peixe que chegou agora de manhã, ó. Muito peixe. E eu tô com o Denis aqui, meus meninos tá aqui, minha cunhada. Minha perna também trabalha. Olha que produção linda, pessoal. Vê se pode. Aqui nessa sacola, nessa sacolinha aqui, ó. É o almoço de sexta-feira, né, da Semana Santa. Temos peixe, né, que eu tinha falado, peixe fresco. Tem arroz, né, amor? É arroz, arroininha chegou. Minha perna, não, é fubá, cuscuz, né, que aqui usa muito. E coco, pra fazer molho no coco e tudo mais, né. Super, super bacana, pessoal. Olha, parece que pode. Olha que linda. A menina tá toda aqui, eu conheço toda ela, todas elas. É comendo. Aqui elas vão abrir na caixa. E da caixa, elas vão encher nas sacolas. Ó, ó, o peixe é fresco, eles encomendam aqui, ó. A produção. Eu tava comentando que era produção em massa. Muito bonito. Meu amor, você viu? Já tinha visto isso? Não, não. Nunca tinha visto, assim, no interior acontecer isso aqui. Esse aqui é um espaço que eles vendem arroz, feijão, na feira. Eu não mostrei pra vocês mais uma segunda dessa, que aqui é feira de segunda. Uma segunda dessa eu vou mostrar pra vocês. O pessoal, estamos aqui com o prefeito, ele vai dar uma parinha aqui. E aí, prefeito, tá emocionado? Por que eu tô? Bom dia. Nós estamos aqui, pelo sexto ano consecutivo, na distribuição de peixe do nosso município, onde estamos distribuindo para toda a nossa população, tanto urbano como rural, doze mil toneladas de peixe por vina, oito mil, dez mil coco seco, sete mil e quinhentos quilos de arroz, dezesseis mil pacotes de flocão, de fuba. E estamos aqui trabalhando com todos os funcionários da Secretaria de Ação Social para poder fazer essa cesta básica e distribuir a toda a nossa população, tanto rural como urbano. Bom dia, que Deus nos abençoe. É isso aí, pessoal, vocês viram. É o meu sonho, um dia, ele sabe quando meus bolsos enchem, eu faça isso. Eu entrego não tanto como ele está entregando, é claro, mas pelo menos uma ação boa de um caminhão de cesta básica, mini caminho, para quem está precisando. Nossa, ele é lindo. E a finalita só está crescendo. Eu vou levar, é claro, que eu também ganhei uma ceia. E o peixe eu adoro, os meninos também gostam e eu sou dessas, né? Então, então é isso, pessoal, o que tiver para mostrar, eu vou mostrar. A minha irmã, ela está fazendo os lanches, né? Aquelas, para a galera que está trabalhando, que não para desde cedo. Ontem passaram a noite todinha carregando caixas e máscachas de curvinha. Ele acabou de explicar para vocês o que é curvinha. E, olha, geladinha, está tudo, ainda está escorrendo água. Geladinha ainda, tudo fresquinho. E eu vou levar o meu peixe, né? 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 Não é um sítio, é uma mini fazenda Eu não sei muito bem explicar como que é Mas é bem bacana É pescaria, hoje é quinta-feira Estou devendo o vídeo para vocês, pessoal Porque a internet da minha mãe não está lá muito boa Então, desculpa aí Mas fazer o que, né? É o que tem para hoje, eu tenho que agradecer pelo menos Ela vai trocar e vamos ver Nós chamamos aqui Os meninos estão se divertindo muito aqui no sítio Nós estamos em um sítio bem diferente Aqui na beira da pista Proximo da pista mesmo, daqui no Pagarão E aqui na minha Aqui por trás de mim Tem um açude Que é onde eles pegam peixe E eles estão assando peixe, fritando Daqui a pouco sobe, ali tem uma casa do caseiro Ali, ó E eles vão colocar Vão trazer as comidas, né? Para todo mundo comer Vão trazer os Os Como é que chama? Eles comem aqui bastante Pirão de peixe E ali tem uma galera Estão fritando peixe na panela E eu vou mostrar para vocês Estou a panelada de De caldo de peixe Não, tá ali, né? O Denis está aqui E vão mostrar aqui para vocês Muito legal É peixe, muito peixe Olha a panela de peixe Essa panela Ela bate no meu joelho Porque aqui está uma distância um pouco maior Mas bate no meu joelho É muito peixe É caldo ou você vai fazer? É pirão? Pirão Pirão, né? E aqui, ó Estou fritando Porque eu já comi pessoas dessas Que não posso ver nada E tem uma bacia Vocês pescaram, não foi? Aqui mesmo, não foi? Foi, foi E essa aqui, ó Está pronto Estou destemperado Aí passa na farinha E coloca para fritar E nós estamos comendo aqui É o Romildo Oi Quer dar uma palinha aí? Está tudo assim Você está tranquilo Primeira, primeira linha Está ligado, né? Então é isso Vou mostrar os meninos Os meninos estão pelados já Porque nós chegamos um pouco mais cedo E está lotado de gente Aqui eu estou um pouco meio Sem saber se a turma quer aparecer Então eu vou mostrar só o básico Eu vou mostrar todo mundo Vou mostrar os meninos Que estão se divertindo Chegaram bem arrumadinho E no final Estão tudo pelado Já tomaram banho Já comeram Olha aqui, ó Onde eles estão Olha aqui, ó Ó, Matado Vem mamãe Delinho, vem mamãe Delinho Otado, vem mamãe Vem mamãe Vem dar uma olhando aqui para a galera Não pode sair Obrigada Eles estão pelados Mas estão se divertindo E estão todos comendo peixe Olha a situação Olha lá A Vânia A Vânia cunhada comendo peixe É a nossa amiga Fábia, tá bom Fábia, para a gente pedir um óleo. Daqui a pouco vou trazer as comidas ou você vê as comidas, Vânia? Aí eu vou mostrar para vocês o tamanho do meu prato. Eu mostrei o caldeirão, muito grande o caldeirão, porque não deu para ver muito bem o caldeirão, porque tem que aproximar bem a câmera, o fogo está muito forte, se eu me aproximasse eu me queimava, porque está lotado de gente, mas eu não vou mostrar muito não, vai que a galera não se incomoda, mas é um espaço bem legal, se vocês viram, dá para criar bichos, bicho quer dizer galinha, pato, boi, acho que é um lugar que ninguém cria, acredito, essas coisas. Então, seria bacana se criasse, porque tem espaço. O bom que dá para filmar aqui é porque não tem som ligado, aqui a turma é para conversar mesmo, bater papo, então não dá muito para a gente, para conversar, então não tem direitos autorais. Mas as pessoas aqui também não tem parafão, é bacana. Então dá para me filmar, mostrar bastante para vocês, tá bom? Quem? Quem? O que é isso?